Está acontecendo aqui um torneio federado de beattennis. Uns enxergam apenas como um torneio, mas eu vejo vários clientes em potencial. Mas como assim clientes? Isso mesmo, você pode monetizar esse hobby oferecendo serviços de furação, tratamento de raquete de beattennis e existe uma grande demanda e poucas pessoas qualificadas para esse tipo de serviço. Se você quer ter uma renda extra com o beattennis e faturar bem fazendo esse tipo de serviço na sua cidade, no próximo dia 25, eu vou abrir vagas para minha próxima turma de tratamento de raquete de beattennis. Então toque no link abaixo e faça o seu cadastro e entre no grupo VIP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho